Olá, eu tenho você e o meu esposo, que também não sei o que eu, amarei a respeitar a você, a alegria e a desceria, a salvação de Deus, por todos os seus passamentos. Deus te abençoe, amarei a respeitar a você, a salvação de Deus, por todos os seus passamentos.